A Qualificação de Soldadores ASM-9, ou também conhecido como Certificado de Qualificação de Soldador, CQS, são documentos de soldagem baseado em ensaios. Sendo assim, ele foi desenvolvido especialmente para determinar a habilidade e a capacidade de um soldador de realizar um determinado procedimento. A qualificação é um documento básico para qualquer empresa que deseje realizar serviços de soldagem nos diversos setores industriais. Atualmente, esta certificação é obrigatória para empresas que pretendem prestar serviços nos setores Alimentício e Farmacêutico, Automotivo e Metal Mecânico, Cimenteiro e de Energia, Civil e Metalúrgico, Máquinas e Equipamentos, Químico e Mineração, Óleo e Gás, Petroquímico e de Papel e Celulose e muitos outros ainda. Se você está em alguns desses setores ou tem dúvidas acerca do assunto, entre em contato conosco. Obrigado. Obrigado.